Parece que esse pessoal era especialista nessa modalidade criminosa. No dia 21 de fevereiro foi registrado num condomínio de luxo aqui da capital furto em três residências. Inclusive, um dos suspeitos era uruguaio. Parece que ele tinha acesso ao condomínio e aí depois eles olhavam ali as casas que eles miravam para cometer os furtos e aí cometiam os furtos e iam embora. Só que a polícia, inclusive eu estou aqui no 23º DP, no Conjunto Riviera, descobriu, conseguiu identificar quem eram esses homens. Mas aí, ó, eles já tinham dado no pé. Parece que passaram por Brasília, lá em Brasília, inclusive a Record TV fez uma matéria, mostrou a placa com a identificação do veículo que eles estavam utilizando e aí, ó, eles deram no pé de novo. Subiram o Nordeste, passaram pela Bahia, Ceará, cometendo sempre esses crimes de furto em condomínios de alto padrão. Está aqui comigo o delegado Guilherme Conde, que vai explicar certinho como é que se deu esse furto aqui ou esses furtos e como é que foi aí a captura desses homens. Bom dia, delegado. Bom dia. Eles entraram aqui no condomínio Alphaville no dia 21 de fevereiro e, a partir da entrada, eles registraram a ocorrência. Começamos a tentar identificar quais eram esses criminosos, assim como qual o veículo utilizado no transporte desses criminosos. Percebemos que eles haviam se dirigido a Brasília. Passamos, então, a monitorarmos em Brasília. Como você mesmo disse, acabou havendo uma reportagem da Record... Da Record TV Brasília. Da Record TV Brasília, que ostentou a placa do veículo utilizado. Acho que isso os assustou, fazendo com que eles fugissem para o Nordeste brasileiro. Passaram por Bahia, subiram por Sergipe até chegar no Ceará. Posteriormente, nós estávamos aguardando já a manifestação do Poder Judiciário para decidir sobre o pedido de prisão que nós havíamos feito aqui em Goiânia. E, quando esse pedido foi definido, nós montamos a operação, contamos com o apoio da PRF Bahia, repassamos o local onde esse veículo estaria transitando e o pessoal da PRF conseguiu lograr êxito em prendê-los, em Itabuna. E, com eles, foi apreendido um vasto material, como joias, relógios de alto valor, de alto padrão. Sempre nesse mesmo modus operandi, cometendo furtos em condomínios de alto padrão. Exatamente. Após a prisão, já entraram em contato conosco policiais civis do Distrito Federal, policiais civis do Ceará também, dando conta de furtos nessas localidades e sempre utilizando o mesmo modus operandi. O uruguaio ingressava nos condomínios, normalmente à noite, sozinho, efetuava o recolhimento dos objetos e sempre apoiado por outros dois indivíduos. Como que esse homem fazia isso? Ele fraudava alguma coisa ali na identificação, na entrada do condomínio, ou ele entrava por outras partes? Variava. Aqui, no caso do condomínio de luxo, eles forçaram algumas barras de ferro, possivelmente utilizando-se de algumas ferramentas, o que possibilitou com que ele ingressasse no condomínio. Em outras localidades, como no Ceará, ele saltou o muro, simplesmente. Muito obrigado, delegado Guilherme Conde, aqui do 23º DP. Olha só, né, Laura, a gente mostrou aqui aquele homem que tentou aquela quadrilha, né, que entrou num prédio também de alto padrão aqui em Goiânia, e a polícia civil goiana colocou as mãos. Agora, num condomínio aí fechado de luxo, vieram tentar a sorte aqui em Goiás, mas a polícia aqui em Goiás está ligada, mais uma quadrilha aí que vai ter que responder. Agora, tinha algum morador que facilitava? Como é que ele ia saber qual casa que tinha joias? Então, teve informação de algum morador ou de alguém que frequentava esse condomínio para passar informação, para que ele escolhesse a casa que tinha joias? A apuração segue, né, doutor? Existe a desconfiança de que alguém de dentro de um desses condomínios, né, como aconteceu aqui ou em outros estados aí, poderia dar informação, por exemplo, ah, aquela casa ali tem, tem, tem. Existe essa desconfiança e essa linha de investigação? Não, não, a priori não. Até pelo modo desoperante empregado em outras localidades, que é o mesmo. Dá para ver que era uma questão totalmente aleatória, eles escolhiam unicamente condomínios de luxo variados para poder ingressar e fazer, e fazer, e cometer os furtos. É, trabalho muito rápido, parabéns à Polícia Civil. É o negócio é o seguinte, Olores, eles escolhiam entre os condomínios de luxo, os luxo do luxo, entendeu? Onde você vai bater ali, em qualquer casa, vai ter alguma coisa. Mais ou menos isso aí, Olores. Obrigado. 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 Obrigado.